Eu tava dizendo que o Gael tava usando o hack Já passei a visão no rádio, pra ter cuidado Porque os cana vão breca, que já com essa poste pra mim Se as drogas são raras, se o era um hack, pague 5x5, é o DDD Tu joga essa bunda enquanto tem quantos placos? O favela do montanato, usala no tio, um antio no pescoço e no braço Ela quer um pouquinho do favela do chico, tic-tic-tic Usa lá do royal salita, tem me dê no meu trinco azul Essa bitch veio lá das ruas, eu peguei esses falsos, são tão cauteloso no céu Pra arrumar treta, não existe qualquer um se faça Ele tá ficando tão louco, acho que feia toda a cora O nome no Yacht, um pre-set, ela jogou pra mim só porque eu tô de nave 20, bitch, eu te pego mais tarde, pego essa poça e te jogo dentro da garagem Fazendo homenagem, ela quer, você que ela quer Jogo o T-Want, um em cima desse jacara Essa bitch é safada de Nike no pé, a de 27 me cota Taca gangue, nego, vai ficar muito louco Vou arrancar sangue do teu pescoço Esse cara só se acha o tal criminoso Não passa da prosa no filme do louco Já passei a visão no meu plug Cabino no arrego com o corte americano Provas belgas, mais não são de hoje Não conta no placo e minha noite me chocando O que eu faço que cê faz no ano, cê apresenta